Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer encerra hoje a visita à Noruega. A agenda desta sexta-feira está voltada às autoridades norueguesas. O primeiro compromisso foi um encontro com a primeira-ministra. Ernest Solberg destacou as boas relações entre os dois países. Na reunião foram tratados temas que marcam a cooperação entre Brasil e Noruega como meio ambiente. O presidente Temer destacou que o Brasil tem feito nos últimos tempos para evitar o desmatamento. O quanto o Brasil tem feito nesses últimos tempos para evitar o desmatamento? Ressaltei até que na região amazônica, há 40, 50 anos atrás, o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia e por isso muitas áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que exige exatamente evitar-se o desmatamento. E por isso mesmo que nós, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais, dou aqui o exemplo de um parque chamado Chapada dos Verdeiros e, de igual maneira, um parque nacional do Pará. E mais recentemente, a senhora registrou, nós vetamos medidas que ampliavam enormemente áreas propícias, digamos assim, para o desmatamento. Ainda na declaração à imprensa, Temer ressaltou outras convergências entre os dois países, que, diante de conflitos internacionais, buscam o diálogo. Diálogo que, segundo Temer, também marca as ações do governo brasileiro internamente. O diálogo, senhora primeira-ministra, tem sido um dos suportes do nosso governo. Não é sem razão que, ao levarmos adiante as chamadas reformas que estamos fazendo no país, nós temos muito apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que, embora se trate de um presidencialismo, o nosso governo faz um governo, vamos dizer assim, quase semi-parlamentarista, porque tem uma parceria muito grande com o Congresso Nacional. E as instituições, só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. E depois da reunião com a primeira-ministra, o presidente Michel Temer se encontrou com o presidente do parlamento norueguês. Eles conversaram sobre meio ambiente, comércio e investimentos. A Noruega é um dos principais parceiros do Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países alcançou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Em sua declaração após o encontro, o presidente Michel Temer destacou o papel do parlamento. Temas como cooperação econômica, meio ambiente e até o diálogo político de natureza internacional foram tratados, ainda que rapidamente, mas aprofundadamente, com sua excelência, o presidente do parlamento. Eu tive também a satisfação de dizer que toda ocasião em que chego a um parlamento, nos países estrangeiros, eu me sinto muito à vontade, porque participei durante 24 anos do parlamento brasileiro. Portanto, nesta casa de leis e nesta casa da democracia, porque o parlamento sempre é a maior revelação da democracia interna de um país, tanto aqui quanto no Brasil. A Caixa Econômica Federal iniciou em três cidades a segunda e última rodada do Feirão da Casa Própria 2017. Até domingo, os interessados em comprar um imóvel poderão escolher entre mais de 30 mil unidades, novas e usadas, à venda em Brasília, Curitiba e Fortaleza. A primeira etapa do evento este ano ocorreu em 11 cidades, entre 26 e 28 de maio, quando foram fechados mais de 10 bilhões de reais em negócios. A Petrobras avalia abrir o capital da BR Distribuidora, isto é, permitir que as ações da empresa sejam vendidas na Bolsa de Valores. A proposta foi encaminhada ao Conselho de Administração da companhia. O anúncio em primeira mão foi feito pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, durante a palestra de encerramento de um encontro com representantes do mercado de capitais e investidores estrangeiros, realizado em São Paulo. Nesse momento parece que realmente, dadas as condições de mercado, esta deve ser sim uma alternativa que venha a ser aprofundada. A abertura de capital é a venda de ações de uma empresa no mercado. No caso da BR Distribuidora, segundo o presidente da Petrobras, a abertura vai trazer mais recursos para a companhia. Mas a medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo da empresa, que vai realizar estudos para definir o percentual de ações que serão colocadas à venda, a forma como será feita e outras questões relativas a essa abertura de capital. A primeira etapa é o nosso conselho aprovar este encaminhamento, o que deve fazer provavelmente, deve discutir, porque a decisão, só saberemos depois dessa discussão, deve ser no início de julho. E depois temos que aprofundar aquelas medidas que são naturais no processo como esse, para que a gente possa, então, fazer essa abertura de capital. Divulgado e vendido no mundo inteiro como um produto supostamente terapêutico, um brinquedo tem atraído a atenção de crianças no Brasil. Mas o Inmetro alerta que esse brinquedo, aparentemente inofensivo, pode causar acidentes, especialmente em crianças menores de 6 anos. Tem de todas as cores e diferentes formatos, alguns até com luzes de LED que produzem efeitos visuais atraentes. Com três pontas, a graça do handspiner é fazê-los girar em diversas posições. Assim, o brinquedo tem conquistado crianças em vários países e já virou febre no Brasil. Hoje é um dos produtos que mais se vende na feira dos importados, é o handspiner e tem muita procura mesmo. Márcio garante que por aqui a brincadeira conquistou até os adultos. Já brinquei e passei por meus filhos e aí está indo. É realmente um produto bem bacana. Apesar de ser vendido há pouco tempo no Brasil, o brinquedo não é novidade. Ele foi inventado há duas décadas com o propósito de ajudar crianças com autismo ou déficit de atenção a lidar com a ansiedade. E é só encontrar crianças para comprovar o sucesso dos pequenos discos giratórios. No intervalo desta escola em Brasília, não foi difícil achar um grupo se divertindo com os handspinners. Todo mundo tenta, todo mundo brincando. Eu comprei faz uma semana e foi muito divertido porque ele realmente desisteça. Mas não há nenhuma comprovação das propriedades terapêuticas. Além disso, essa brincadeira também pode trazer riscos. E o Inmetro alerta. O handspiner não é indicado para crianças menores de 6 anos. Um cuidado importante que o responsável deve ter ao adquirir o produto é comprar sempre um brinquedo que tenha o selo de identificação da conformidade do Inmetro. porque ele representa que o produto passou por ensaios físicos, químicos, mecânicos, toxicológicos. Outro alerta importante para as crianças maiores de 6 anos que sejam sempre usados com a atenção dos pais e responsáveis. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho